Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar atacantes que está muito próximo de ser confirmado Como o novo reforço do Santos Estamos falando de Luan, o menino maluquinho 31 anos de idade que estava jogando no futebol japonês E chega para ser mais um atleta do Santos No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Mapas de movimentação histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do peixe Mas não sem antes te lembrar que é muito importante Pessoal se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo e ativar o sininho Para receber as notificações e compartilhar O nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês Show de bola Então antes de começar, mas preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza Tudo via Pix Sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Números de Luan Na temporada 2021 Lembrando que o atleta tem 31 anos de idade 1 metro E 70 jogou toda a temporada de 2021 Pelo Vevaren Nagasaki Equipe da segunda divisão Do futebol do Japão Vamos lá 18 jogos para o Luan Em 2021 12 deles como titular 1 gol marcado 2 assistências 18 passes para a finalização 24 arremates Com 25% De acerto no gol adversário Recuperou a posse de bola Em média 7,1 vezes A cada 90 minutos Aqui merece até uma atenção especial Um número Excepcional Para um atacante Tá, galera? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco Desse poder de recomposição do Luan Pode ser importante Para o contexto do Santos Mas esse 7,1 É um número excelente Em contrapartida 15,6 perdas Na posse de bola A cada 90 minutos É um número terrível Horrível Para um atacante Para qualquer posição Se jogar mais adequado ainda Daí é um desastre absoluto Tem que melhorar isso Perdeu muitas vezes A posse de bola Sofreu 12 faltas Tomou 3 cartõezinhos amarelos E não foi expulso Nenhuma vez o Luan Na temporada de 2021 Bem, galera A gente olha Esse quadrinho Eu acho que fica fácil Constatar que o Luan Não chega em boa fase Para reforçar o Santos Não teve Um bom 2021 Entrou apenas 18 vezes Em campo 12 delas Como titular Pouquíssimas participações Diretas para a Gota Por uma equipe Da segunda divisão Do futebol do Japão Quando conseguiu jogar Porque é importante O Luan poucas vezes Entrou em campo Em 2021 Não conseguiu Ser um cara decisivo Se a gente for olhar O seu histórico Mais recente ainda A parte física Preocupa um pouquinho Porque praticamente Desde maio Ele não consegue jogar Ele estava jogando Com uma certa frequência Até meados de maio De 2021 Entre maio e julho Ele faz apenas 4 partidas Com a camisa do Vivali Na Gazaqui De julho para frente Ele não entra mais em campo Então está muito tempo Sem jogar Tecnicamente Quando jogou Não conseguiu Ser uma peça relevante E fisicamente Também não chega No auge da sua forma Já são muitos meses Sem entrar em campo E mais meses ainda Sem conseguir ter Pelo menos uma sequência De 4, 5 partidas seguidas Dentro de um mês Como titular Então não chega No auge da sua forma Muito se falou O PVC Que deu a exclusiva Dessa notícia Falou no seu blog Que a ideia do Carina É usar o Luan como volante Será que ele atuou assim Nas últimas temporadas Jogando no futebol japonês? Chama na tela Para a gente ver Mapas de movimentação Mapas de calor Do Luan Nas duas temporadas Em que atuou No futebol japonês 2020 E 2021 A gente percebe Pessoal que olhando Esse mapas O Luan não jogou Como volante Não jogou Como meio campista Lá no futebol japonês Em 2020 Ele foi um jogador De mais circulação Pelo terço final Caiu pelo lado esquerdo Caiu pelo lado direito Até aparecia por dentro Em algumas oportunidades Podemos ser um segundo atacante Com a camisa Lá da equipe japonesa Em 2021 Atuou mais pelos lados do campo Abandonou um pouco A face central Mas ficou Preferencialmente Posicionado pelo lado direito A gente percebe Por causa como um ala Um ponta Pelo lado direito Não atuou No meio campo A gente lembra lá atrás Em momentos com a camisa O Atlético Mineiro Chegou até Em alguns momentos Atuar como terceiro Segundo homem De meio campo Mas foi em situações Mais emergenciais Quando o time precisava Fazer uma pressão Se atirar o ataque Aí ele fazia uma função Assim para fazer Uma escalação Mais ofensiva Até ocupou funções De volantes Em momentos esporádicos Com a camisa do galo Mas a gente viu Pelo seu posicionamento No Japão Que ele não é volante Não jogou assim Nos últimos dois anos Tá bom? Show de bola Filipe Temporada 2021 Vimos tudo Sobre o Luan Mas como vem sendo A sua carreira Vem conseguindo Ter sequência de jogo Isso é importante Tendo em vista Que em 2021 Ele praticamente não jogou Como é que foi A sua temporada de estreia No futebol japonês E seus últimos anos Com a camisa do galo Conseguiu render Em alto nível Chamo na tela Pra gente ver Um pequeno histórico Na carreira pessoal Dessas mais quatro Temporadas de Luan Como atleta profissional Vamos lá Temporada de 2017 Com a camisa do galo Talvez uma das temporadas Que ele mais tenha sofrido Com lesões 27 jogos apenas 11 Como titular 2 gols marcados 2 assistências Bem em 2018 Ele volta a ter uma boa sequência De jogo 56 jogos 38 Como titular 5 gols marcados 5 assistências Bem em 2019 55 jogos Seu último ano Com a camisa do galo 47 como titular É que ele conseguiu Praticamente ser um titular Durante quase toda A temporada 6 gols marcados 9 assistências Uma boa temporada De despedida de Luan 15 participações Diretas para gol Bem em 2020 Sua estreia no futebol japonês Pelo Vale Nagasaki Também estava na segunda divisão Em 2020 31 jogos 10 como titular 6 gols marcados E 4 assistências Conseguiu ter Uma temporada assim Razoável No Japão Quando ele estreou Quando entrou em campo Conseguiu ajudar bastante Mas a gente percebe Que ele não foi um titular Absoluto Do Vale Nagasaki Apenas 10 jogos Ao longo da temporada Como titular Resumo da ópera No Japão Jogando na segunda divisão 20 e 21 Ele não conseguiu Performar em alto nível Beleza? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Luan Pra reforçar o Santos Sinceramente pessoal Luan viveu grandes momentos Com a camisa do galo Foi um cara Muito reconhecido Pela sua perseverança Pela sua garra Pela sua qualidade técnica Pela polivalência Executou várias funções Com a camisa do Atlético Mineiro Foi um cara muito importante Na história recente Aqui do futebol brasileiro Especialmente Com a camisa do galo No futebol japonês A gente percebe claramente Que já tem uma certa queda Técnica e física Jogando pelo Vale Nagasaki Até pelo próprio galo Tiveram alguns momentos Que fisicamente ele deixou A desejar Então é uma contratação Que me preocupa um pouquinho Tecnicamente Se ele estiver no auge Da sua forma física Ele ainda pode ajudar o Santos Pode até jogar como volante Como o cara ele quer Não sei se é o ideal Mas pode executar Essa função também Além de ser atacante Mas a parte física Me preocupa bastante Praticamente não jogou Em 2021 Até pelo galo Em alguns momentos Também sofreu Com a parte física Eu Felipe Sinceramente não faria Essa contratação Eu acho que ele é muito arriscado Não sei se ele vai estar Chegando tão baratinho Aos cofres do Santos Se estiver chegando Melhora um pouco A situação Mas sinceramente Eu não contaria Ele vem de dois anos Sem praticamente render Em bom nível No Japão Sem conseguir sequer Se titular E também tendo Muitos problemas físicos Vou cancelar como uma aposta Não vou dizer que é uma contratação horrível Porque ele tem uma boa idade 31 anos de idade Quando jogou aqui no Brasil Jogou bem Mas classifico como uma aposta de risco Eu Felipe Não faria essa contratação Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor do Peixe Se gostou Dessa contratação Se você acompanhou um atleta Nas últimas temporadas Se você concorda Se você discorda Dei minha opinião Torcedor do Galo Sei que vocês vão aparecer aqui Deixem um feedback também Pra galera do Santos O pessoal interagindo A gente conseguir ampliar o debate Sobre o futebol brasileiro Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora aquele momento com calma Que você abre a descrição do vídeo Conhece as nossas redes sociais Plano de membros Da FBTV E claro Aproveita para se cadastrar Na Bet Nacional Tem o nosso link Tem o nosso cupom Tudo isso Na descrição Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! E ganhando milhares de reais Profetizou? Ganhou? Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui Dá jogo